Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galerinha, deixa muito o like, quem passa quer que essa série continue, beleza? Porque agora a gente vai ter uma missão muito mais importante E eu quero contar com cada um de vocês Cada um que deixar o like é um pouquinho de chakra É um pouquinho de chakra, mas eu consigo pra derrotar esses inimigos novos, galera Então eu conto com cada um de vocês aí do outro lado, beleza? E bom, galerinha, é o seguinte, eu tô fazendo um negócio meio que legal aqui no canal Que é o seguinte, bom, quem sempre for o primeiro aqui no canal, ó Tipo, os vídeos saem 7, 10, 8, 10 e 9, 10 Quem sempre conseguir deixar o primeiro like e o primeiro comentário Eu vou tá entrando em contato pra mandar o que a pessoa quiser, sabe? Ou ela pode pedir o mapa, ou os mods, ou as skins, tá ligado? Então, tipo assim, um dos três, tá ligado? Então, meu, se você quer esse negócio, seja um dos três E, meu, os nomes já estão entrando em contato Então, olha seu e-mail, seu YouTube Porque eu posso estar entrando em contato com vocês, beleza? Então é isso aí Eu conto com cada um de vocês aqui embaixo com o like, com o favorito E tamo junto, galerinha Deixem muito like aí embaixo E fiquem ligados que 9 e 10 tem vídeo, hein? Então fiquem ligados aqui no canal e é nóis Fui! Ai, ela não falou nada desde ontem Será que ela tá bem ali dentro? Eu não posso deixar o emocional bater agora Eu não posso fazer nada Eu tenho que achar alguma maneira de tirar esse genjutsu dela Quer ou não, ela não é a estrada que eu conheci Ela não é a estrada com quem eu me casei Eu não posso ficar Ai, é muito difícil ver ela desse jeito É muito difícil mesmo Ai, ai, tá Eu preciso só achar um genjutsu Tudo bem, eu preciso achar alguma maneira Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu não posso mostrar isso pra ele Eu não posso mostrar isso pra mim Tá faltando Eu não tenho entendendo Calma Ô, tio Sasuke? Oi! Cadê você? Tô aqui embaixo O que você tá fazendo aqui? Eu tô... Eu tô com uma dúvida de uma coisa O quê? Sei lá Tá faltando alguma coisa, parece Mas eu não sei o que que é Faltando alguma coisa? Na minha cabeça Parece que tá faltando alguma coisa Não entendo Ué, como? Você tá ficando louco? Não, eu não tô ficando louco Não é aquele déjà vu Que parece que Tá faltando alguma coisa Mas não falta Que estranho Eu acho que isso se chama velhice Dilsas, você tá ficando velho? Eu não fico velho Não, você fica assim Você só não envelhece a sua aparência Mas eu acho que, ó Tá ficando caduco, hein Olha lá Olha, Boruto Tá ficando caduco Tá ficando doidinho O que você tava fazendo aqui Em vez de estar na sede do Hokage, hein? É nada, nada Não, nada Nada, nada Quero saber Não é nada Tem certeza? Sim É que Tá Tem que te contar, né? Você merece saber disso O que? Bom Senta aqui Ai, lá vem bomba, hein? Bom Lembra ontem que eu te prometi Que eu ia Ir atrás da sarada? E... E... E o que aconteceu? Eu... Lutei contra ela O que? E ela tá machucada? Não Você eliminou ela? Não, eu não usei nada da minha força contra ela Eu não consegui Ela usou toda a força dela Do Vinegan Sharingan Ela usou o Shidoro Usou tudo que ela tinha direito Tá, então o que aconteceu? Bom Eu meio que Prendi ela O que? É Ela ainda tá assim, então? Ela tá E... Ela realmente fala que o Kawaki é o único amor dela Que ela não lembra de mim Que ela já viu De novo, não Meu saruto é o saruto falso E ela tá aqui Aqui na casa Ela tá ali? Sim, ela tá ali Mas tu não conseguiu fazer nada, né? Não Eu não consegui fazer nada Só deixei ela ali dentro Vem aqui ver Deixa eu ver Só que não solta ela, tá bom? Tá Tá, pode vir aqui Eu prendi ela ali dentro Ai, aí pode entrar ali Deixa eu ver Eu te libero Quando... Mas, me diz E o Jarro? Não vai tá meio com perigo com ela ali? Não Ela não vai sair ali De nenhuma forma, sabe? Pega o Jarro já! Ela tá dormindo Pega o Jarro! Pega o Jarro! Eu peguei já Tá, tudo bem Ela tá dormindo Sério? Aham Quando eu quiser voltar Você me avisa Me deixa voltar, vai Liberar! O que? Pegou o Jarro? Peguei, tá aqui Tá, você viu ela ali dentro? Uhum Você sentiu uma Meio que maldade dentro dela? Sim, mas ela tá dormindo Ela tá bem cansada, parece É, então A luta foi bem... Bem desgastante, sabe? Eu não sei quase nada Das minhas habilidades contra ela Só algumas coisinhas pra... Me diz Onde é que eu boto isso aqui? Bom, ainda não sei Tio Sasuke Ainda não sei mesmo Sério Ah, eu acho que a gente tem que fazer... Vamos fazer o seguinte Voltar nessa sala O que? Bom, já que foi o Sarro Que deixou ela desse jeito Sorte do mal Eu acho que o meu filho consegue Voltar lá normal Então você pode chamar ele pra mim Pra ele tentar fazer isso com a mãe dele? Tá, eu vou chamar ele Ainda não sei o que falta Na minha cabeça É, você tá ficando louco Tio Sasuke Eu não tô ficando louco Tá sim Velhão Caduco Ai, meu Deus Compre uma bengala já Eu vou Ainda não sei Por que colocaram essa foto minha aqui Até parece que eu queria ser como meu pai Quando eu era criança Ai, meu Deus O tio Sasuke não voltou até agora Ai, meu Deus Será que aconteceu? Eu tenho que avisar o Boruto Isso Ai, meu Deus Eu tô no banheiro Espero que ele não entre aqui Eu vou no banheiro Não, não 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 Que o Sasuke? Ai Vai Para Termina logo isso aí Não tem nem privacidade aqui nessa casa Meu Deus Ah, diz o cara que sempre ficaram invadindo também o meu banheiro Ai, cadê você? Pronto Por que você entrou no banheiro tão desesperado? Ah, eu tava apurado que eu fiquei de noite fora Aí eu descobri uma coisa bem O que aconteceu? Ah, você vai ficar meio Meio Ah, abalado com isso O que aconteceu? Eu não sei Disseram que O Saruto Saiu da vila O que? É Como assim ele saiu da vila? Ele foi embora Tá, mas por que? Eu não Eu não sei Eu só falaram que Ele tava triste E que tinha Ele tava perto da construção dele antes disso aí Será que tem alguma coisa lá? E sabe qual que é o mais estranho? O que? Falaram Como que eu não sabia disso Se eu tava lá É, disseram que eu tava lá com ele Será que você tá Isso que tá faltando em você Será que o Saruto fez alguma coisa com você? Tipo, usou algum genjutsu? Você tem razão Tenta libertar alguma coisa em mim Tem alguma coisa que você viu? Espera Tem meio que uma Uma porra Como assim? Tenta quebrá-la Quebra ela Quebra ela Meio que um bloqueio na sua mente Ai O que? Saruto O que? Eu não posso te contar isso Conta? Não posso te contar Conta logo Vou ficar mais bravo se você não contar O Saruto foi embora Porque ele tava triste Ele pensou que as pessoas acham que ele é um monstro Mas Mas por que as pessoas acham que ele é um monstro? Por causa daquelas construções As coisas que ele fazia Porque ele se achava Ele acha que ele é um ninja mimado Eu não falei pra você antes Mas por aí Em outras vilas Ele é reconhecido como o ninja mimado Mais forte do mundo Ai meu Deus do céu Tá Eu acho que vai ser Bom pra ele Ele vai amadurecer nessa viagem dele E ele sabe se cuidar também Você sabe disso, né? Ainda bem que você pensou isso Eu pensei que você Ia surtar Ia mandar eu atrás dele Não Eu acho que vai ser bom isso pra ele Sei lá Todo mundo tem que ter um caminho Sabe? Fazer uma jornada E etc Eu acho que isso vai ser bom pra ele Eu só espero Que ele não se meta em confusão Nas outras vilas, né? É Porque senão eles vão ver mal você Você sabe disso, né? Isso é verdade Mas eu confio no meu filho Eu acho que ele vai fazer o bem lá fora, sabe? Tá Agora eu tenho que saber Onde eu vou colocar isso aqui Bom Tem alguma ideia? No teu banheiro não, né? Ah Ninguém Pega quando tava no banheiro ali Eu vou falar uma coisa Então Não, mas aqui O problema é que tá com o Kawaki aqui dentro Ai, é verdade, né? Tá Eu vou pedir, acho que pro doutor Fazer uma sala Colocar lá dentro Nessa sala indestrutível E não colocar nenhum tipo de entrada nela E sabe o que fazer? Fechar ela E fechar pra sempre isso, né? É Não adianta qualquer coisa Não vai poder quebrar Isso vai ser bom Isso vai ser bom Então faz isso Que agora eu vou lá trabalhar, tá bom? Vou fazer uma coisa melhor ainda Tá, tchau E Tio Sasuke O que? Tenta ir mandando seus corvos Como você chama isso Atrás do Sarutu Pra ver como ele tá fazendo as coisas Sabe? Só espionar um pouquinho ele Ah, eu já mandava isso Atrás do Izuni Eu vou mandar atrás dele também, tá? Tá bom, então Eu vou lá trabalhar agora E você vê o negócio do jogo, doutor E também A gente precisa chamar A manhã de estiraçada desse genjutsu, né? Tá É verdade É verdade Mas antes eu tenho que Eu tenho que colocar isso aqui Dentro de algum lugar, tá? Tio Sasuke O que? Será que o doutor Não consegue reverter Essa sarada? O doutor? Você tem razão! Será que ele não consegue criar Alguma arma Alguma Algum dispositivo Alguma coisa que tire isso dela? Vou fazer o seguinte Você pega um cabelo dela Manda e dá pra mim, tá? Tá bom, vou fazer isso mais tarde Tá, ok Eu tô indo pra lá Ai, onde é que é o xeringanzu? Que xeringanzu? Não, nada Tá indo Pode ir lá pra casa Ai, esse tio Sasuke é meio louco, viu? Tá Deixa eu ir trabalhar então Então quer dizer que o sarato Foi embora da vila? Ah, eu vou sentir saudade dele Mas acho que isso vai ser bom um pouco pra ele Ai, ai Tudo bem, vai Deixa eu fazer as minhas coisas Ai, eu acho que eu já trabalhei muito hoje Eu organizei cada missão Cada ninja Com cada missãozinha Que vai ter que fazer Ai, ai Eu mandei mensagem pros Hokages Pros Kages, na verdade Todo mundo tá ciente da jornada do Saruto por enquanto Ai, eu tô com medo do que esse garoto pode fazer por aí, viu? Pera Eu tô vendo coisa... Não, não, não Momoshiki Oi, quanto tempo O que você quer na minha vila, Momoshiki? Tô batendo palmas pra você Por que? Por que batendo palmas pra mim? Você conseguiu derrotar o Kawaki, não é verdade? Eu consegui E também vou conseguir derrotar você Olha, é um presente pra você que conseguiu derrotar o Kawaki Como assim, ó Para... Não Não, 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 não Para, Kawaki Ai, você eu sempre falo, como sempre, né? Se eu conseguir derrotar o Kawaki Também vou conseguir derrotar você, Momoshiki Eu tô bem mais forte do que antes Não adianta você tentar Você pode estar muito mais forte do que antes Mas a gente... É unido A gente... Ai Que força é essa? Que força é essa, Momoshiki? Você comeu mais foda do poder, né? Você comeu mais foda do poder Como você pode, Momoshiki? E você gostou? Você comeu mais foda do poder pra ficar assustado Mas eu não tenho medo de você Vou te contar uma coisa Moruto Você devia ficar assustado Pois O seu maior inimigo pode Não ser o Kawaki, né? O que você quer dizer com isso? Que o meu maior inimigo é você? Eu sou o seu maior inimigo Eu Desde criança Mais um Isso é pra... É uma boas-vindas Da nova era, Momoshiki Como se eu fosse deixar Você fazer alguma coisa Nessa sua nova era, Momoshiki Eu vou acabar com você Como eu sempre acabei com meus inimigos Você vai deixar Você vai deixar Ou você e sua família inteira vai sofrer Momoshiki Você não ouse encostar um dedo na minha família Senão eu acabo com você Relaxa, eu não vou encostar um dedo Eu não consigo encostar dedo, olha Só preciso fazer isso aqui, ó Que tal é essa? O que você desenvolveu? Olha só a distância que você tá Como você faz isso? Ir mais longe ainda Ir mais longe Ir mais longe Como você faz isso? Adeus, Moruto Você volta aqui Eu não vou deixar você escapar Não, seu maldito Tem criança aqui nessa casa Seu maldito Seu monstro É sempre assim Eu derroto um inimigo Surge mais mil Eu preciso parar de ser bonzinho com meus inimigos Eu preciso acabar com eles Um por um E eu vou começar a fazer isso por você, Momoshiki Eu vou acabar com você E todo esse seu plano